Eu sou o candidato fazendo uma dobradinha com o Zé Ricardo. Papéis invertidos agora, né? Antes era o senhor para a Câmara e ele para a Assembleia. Agora, como é que vai funcionar essa dinâmica? Vocês vão subir na conta de novo? Vamos. Eu já tinha saído para a Senado porque eu não queria mais federal. Os dois mandatos federais para mim foram suficientes. Hoje me sinto bem representado com o Zé Ricardo. E nós temos também uma grande companheira chamada Vanessa, que é candidata também à federal. Se eu saio para a federal também, não era inteligente da esquerda. Porque eu, o Zé Ricardo e a Vanessa temos o mesmo perfil de eleitor. Então, para não atrapalhar... Competência em si, né? E, além disso, não tenho interesse de federal. Eu tinha interesse realmente do Senado. Saio para a estadual porque nunca fui e tenho muita vontade de ficar aqui fazendo uma pauta bem amazônida. Legal. Tem aquela pauta normal de todo deputado, de todo parlamentar, que o parlamentar tem a obrigação de ser multifuncional. Você tem que tratar o dia a dia, a saúde, a educação, as políticas públicas, a economia. São as metas de curtíssimo prazo. Voltado para o Estado. A fome não espera, né? O desemprego não espera. Então, nesse campo, saúde, educação, desemprego, economia, é o dia a dia que a gente nem coloca como meta. Mas a meta mesmo que eu tenho vontade de priorizar, que eu nunca fiz isso no mandato, é a meta de, eu estou chamando de amazonidar a pauta. Aqui é uma terra de índio. E parece que a cultura é não gostar de índio, é ter vergonha de ser índio. Eu vejo jovens que eu pergunto, qual é a sua etnia? Ele baixa a cabeça. Que pena, né? Mas não é culpa dele, né? A sociedade provocou isso. Então, mata-se índio. Liderança indígena todo ano. Está aí o Bruno e o jornalista inglês, o Dom, né? Desaparecido por conta, exatamente, dessas agressões ao meio ambiente e ao índio, né? Os criminosos, espero que não tenham matado os cidadãos, o Bruno e o Dom. Mas é resultado disso. Estupraram uma menina, recentemente, uma indígena. A sociedade não se comoveu. As instituições não se movimentaram. A bancada federal também pouco se manifestou. A Assembleia não tomou conhecimento disso. Então, a questão indígena é uma. Mas tem outras questões. A queimada. Nós somos uma região que o mundo cubiça. Por quê? Porque nós, além de ser bela, ser rica, a gente presta um grande serviço para a humanidade, né? Mas o que está acontecendo é que nós estamos desmatando 10 mil quilômetros quadrados, se não me engano, esse é o dado, de floresta por ano. As nossas queimadas não estão na nossa pauta. O desmatamento não está na nossa pauta. Tem uma história bonita que eu li um dia desse, de uma senhora chamada Luciana Gatti. É uma cientista do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela pegou até uma depressão por conta do trabalho que ela fez de nove anos, analisando o saldo de emissão e resgate e consumo de gás carbônico. Ela constatou que nós não somos sumidouros de gás carbônico, consumidor de gás carbônico. Nós não estamos resgatando gás carbônico. Nós somos a fonte de... E ela disse, isso assusta, é desastroso isso. E ela pegou, inclusive, uma depressão por conta disso. Aí ela concluiu, sabe como? Mas eu que achava que a Amazônia poderosa era uma verdadeira divindade, como ela usou, uma grandeza gigantesca e com essa grandeza toda ela é incapaz de se proteger das agressões da humanidade. A Amazônia. Isso é uma coisa que, resumindo, eu contei essa história para dizer, isso tem que estar na pauta do amazonense. Se está na pauta do amazonense, tem que estar na pauta provocada e motivada pela Assembleia para colocar na pauta dos nossos deputados federais, estaduais, vereadores. No fundo, nós precisamos ensinar o amazonense e o brasileiro a gostar da Amazônia. Então, eu gostaria de colocar esse coração, essa parte do coração, essa parte da pauta da Assembleia, essas questões bem nossas, índio, desmatamento, queimada, é a parte que eu chamo de amazonidade. Tem mais uma outra coisa para encerrar essa questão de Assembleia, pelo menos da minha parte. Vocês conhecem bem aquela tese do transformar a Amazônia no vale do silício? Sim. O vale do silício da biodiversidade, o vale do silício verde. Está na hora de a gente achar que a floresta em pé, a floresta viva, ela também gera PIB, ela gera riqueza. Hoje, a gente acha que o PIB da floresta tem que desmontar a floresta. Como diz aquele cidadão que gerencia o musa aqui, como é o nome dele? Enio Candote. Não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Nós temos que ter ovos de ouro com a galinha viva. Então, acho que isso deveria ser uma pauta nossa, principalmente objetivando aquilo que, no curto prazo, poderia já estar acontecendo, financiando tudo isso. Financiando a Amazônia, que é o crédito de carbono que não passa de uma teoria até agora. Certo.